Você que me pediria. Jesus dá uma resposta humilde, sincera e sábia. E eu abro aqui um precedente, e isso nem estava no meu esboço, para dizer que algumas pessoas não têm noção da oportunidade que têm em uma noite como essa. Caem no mesmo erro dessa mulher. Talvez você veio aqui nesta noite porque alguém te convidou muito, porque alguém insistiu muito com você. Talvez você nem queria estar em um lugar como esse. Assim como essa mulher, você nem queria participar desse diálogo com Jesus. Mas Jesus está dizendo, nas entrelinhas, se você soubesse a oportunidade que você tem de encontrar Jesus e conversar com Ele, ninguém precisaria te convidar. Você viria correndo a um lugar como este. É isso que Jesus está dizendo. Mulher, se tu soubesse o dom de Deus que fala contigo, eu não precisaria quebrar a barreira do diálogo. Era tu que virias até mim. Mas como você não sabe, eu vou ter um pouco de carinho e de humildade, e vou te explicar como as coisas de Deus funcionam. Mas ela ainda não entendeu, e ela vai cair num segundo erro. Eu disse no começo que ela comete três erros. Ela vai cair num segundo erro. E este erro está contido no versículo 11. Quando ela vai dizer, Como podes tu me dar água, se não tens como pegar água do poço? Ela comete o erro de igualar Jesus a qualquer um, e ela comete o erro de limitar o poder de Jesus. Em outras palavras, ela está dizendo, Como poderia eu te pedir água, se tu não tens condições de tirar água deste poço? Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem? Não vão pra frente. E você questiona, Meu Deus, por que eu nunca consigo ser feliz? Porque você limita o poder de Deus. Existem pessoas tentando dar uma ajuda pra Deus. E pra isso utilizam pontos de contato pra fé. Eu preciso ver, eu preciso tocar. Se eu não ver algo, eu não tocar em algum amuleto, eu não acredito que é Deus. Não tem fé. Diminui o poder de Jesus. Diz, você não tem capacidade de tirar água do poço. Existem pessoas diminuindo o poder de Jesus, e entendendo que Jesus não tem capacidade de intervir aonde a ótica humana diz que é impossível. Mas eu sou apaixonado pela resposta que Jesus dá para esta mulher. Ele diz o seguinte para esta mulher. Mulher, o seu pensamento está muito limitado. Está muito pequeno. Porque enquanto você está pensando em poço, em corda e em balde, eu não estou dizendo de tirar água de poço. Eu estou dizendo que dentro de você, eu posso fazer fluir rios de águas vivas. Enquanto você está pensando em recursos humanos para trabalhar de Deus, Deus vem com o sobrenatural e diz, se você acha que eu não posso tirar água do poço, eu te digo, eu não tiro do poço. Eu faço dentro de você fluir aquilo que ninguém pode. Rios de água viva. Rios que brotam para a vida eterna. É isso que Deus te apresenta nesta noite. Não pense em recursos humanos quando fala em agir de Deus. Pense em sobrenatural, porque é assim que Deus trabalha. Essa mulher vivia em uma região desértica. Ali não haviam rios nem mares. A única coisa que havia eram poços. O patriarca da família era quem cavava os poços. Por isso que o poço é de Jacó. Ele mesmo havia cavado. Só que existe um problema nisso. Há quatro mil anos, aquela nação bebia água no mesmo poço. Quatro mil anos tirando água todos os dias do mesmo poço. E ela olha para Jesus e diz, podes tu, és tu maior do que meu pai Jacó? Jesus responde a ela com a sutileza que lhe é peculiar. Ele diz, eu vou deixar você mesmo tirar as suas próprias conclusões. se você acha que Jacó é muito grande porque teve a capacidade de cavar um poço, então dá uma olhada no que eu posso fazer. Eu sou muito maior. Eu posso fazer dentro de você brotar rios de águas vivas, águas correntes, águas contínuas. Se você acha que com recursos humanos você pode chegar muito longe, eu quero te dizer, você pode chegar longe, mas com o sobrenatural de Deus você vai sempre além. Você vai sempre além. Se os recursos humanos te deram um poço, te deram um balde, e te deram uma corda, Jesus está dizendo, o sobrenatural de Deus te leva além. Ele te dá rios que fluem de águas vivas, águas contínuas, águas que não param. E tem mais um detalhe, se com recursos humanos todos os dias você sente sede e precisa novamente voltar ao poço, aquilo que Deus te dá é contínuo e autossuficiente. Os rios correm de águas vivas e você não sente mais sede. Águas correntes, águas vivas e você não sente mais sede. Águas correntes e águas vivas e você não sente mais sede. Aquilo que Deus te dá é sobrenatural, é contínuo e é suficiente. Você não precisa mais de poço, você não precisa mais de corda e você não precisa mais de balde. Porque nesta noite Jesus está te propondo águas contínuas que fluem de dentro de si para o sobrenatural de Deus. Quantos creem nisso nesta noite? É isso que Deus está te propondo. Não limite o poder de Deus. Não coloque Deus dentro de uma caixinha. Não ache que Deus vai até onde a capacidade da medicina vai. Não ache que Deus vai até onde os recursos humanos vão. Não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com a razão humana. Porque se Deus trabalhasse com a razão humana, queridos, eu não estaria aqui nesta noite. Deus não trabalha com a razão humana. Mas eu louvo a Deus que Deus Ele tem uma visão que transcende o olhar humano. E Ele trabalha de uma maneira que você não pode explicar. Quando eu olho para o passado eu louvo a Deus porque eu encontro pessoas que conseguem sempre enxergar além. Existem pessoas que olham para você e ele só vem um momento. Ele só vem o agora. Ele só vem a situação. E aí tem a capacidade de te olhar com um olhar canal e dizer para você esse aí não vai longe não vai para frente não chega em lugar nenhum. Mas eu louvo a Deus porque existiram na minha vida pessoas com um olhar transcendente. E mesmo quando parecia que eu não ia chegar em lugar nenhum batia nas minhas costas e dizia vai, você vai chegar. Você vai chegar em algum lugar. Deus vai te levantar. Deus vai te usar. Deus vai trabalhar. Deus vai fazer. e quando nem mesmo eu acreditava houve vezes que até eu mesmo dizia não vai acontecer. Não vai. Agora não vai. Pastor Valci sabe do que eu estou falando. Irmã Dione sabe do que eu estou falando. Irmã Malene sabe do que eu estou falando. Quando você mesmo deixa de acreditar Deus muda a história. Porque Deus não trabalha com o natural. Deus trabalha com o sobrenatural. É isso que eu estou te apresentando nessa noite. Um Deus que transcende a ótica humana. Um Deus que vai além daquilo que você pode pensar e imaginar. E eu preciso concluir porque eu quero ser prudente com o horário mostrando o terceiro erro que esta mulher comete. E aqui eu peço que você redobre a sua atenção. O diálogo continua e pelo menos uma vez ela tem que acertar. Ela não vai errar sempre. Então Jesus vai dizer Mulher Chama o teu marido Vocês conhecem o efeito eu vou mostrar a causa. Mulher Chama o teu marido Senhor eu não tenho marido Aqui ela acerta ela fala a verdade Senhor eu não tenho marido Jesus vai dizer Disseste bem Elogia ela Já tivesse cinco O que tens agora não é teu Falou a verdade Acertou Só que ela acerta e logo depois erra Porque quando Jesus revela o íntimo do coração dela Ela diz o seguinte Senhor Bem percebo que és profeta Vindo da parte de Deus Só que quando ela percebe que Jesus é um profeta Ela comete o terceiro erro Ela diz Senhor Os nossos pais adoraram neste monte No monte Jerezim Mas vocês judeus adoram em Jerusalém Mas afinal de contas Aonde é que se adora Você ainda não entendeu Eu vou te situar dentro do texto No livro de Deuteronômio nós vamos encontrar Deus instruindo o povo para que construíssem um templo dentro do monte Jerezim e ali adorassem o Senhor Os anos se passaram e com o reinado do rei Salomão Deus vai tocar em Salomão que construiu um templo em Jerusalém E quando estão dentro do templo de Jerusalém Salomão vai começar a aclamar por Deus E ele vai dizer Senhor, a beleza deste templo não é nada sem a tua glória A Bíblia diz que a Shekinah de Deus desce dentro do templo e quando ela desce dentro do templo o próprio Deus vai dizer Aqui, agora é o lugar de se adorar Só que houve uma parcela do povo que não aceitou essa mudança de lugar essa transferência Alguns preferiram ficar em Jeresim Outros foram a Jerusalém obedecendo a voz de Deus Aí surge o conflito Aqueles que acham que devem ficar em Jeresim não aceitam a decisão daqueles que vão para Jerusalém Por isso já não se falam mais Só que o que essa mulher está dizendo é mais ou menos assim Jesus Afinal de contas aonde é que se adora? Porque se o Senhor disser pra mim Se o Senhor falar pra mim que o lugar de adorar não é mais aqui agora passou pra lá eu mudo de lugar Mas se o Senhor falar pra mim que o lugar de adorar é aqui eu permaneço aqui Só que Jesus vai dar uma resposta muito interessante Ele vai dizer o seguinte Vocês adoram o que não sabem Nós adoramos o que sabemos Mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade Isso aqui é uma outra mensagem Três tipos de adoradores Aqueles que adoram o que não conhecem Aqueles que adoram o que conhecem E aqueles que adoram em verdade Adoram o que não conhecem Samaritanos Adoram o que conhecem Judeus Adoram em verdade Nascidos de novo Mas eu não estou entendendo ainda o que você está falando Eu vou te explicar Talvez você diga Pregador Antes de frequentar esta casa Eu frequentei muito tempo a religião A a religião B a religião C E agora eu entendi que o lugar de adorar é aqui Interessante Você adorava o que não sabia Agora eu venho a esta casa Legal Hoje você adora aquilo que você sabe Adorava o que não sabia Hoje adora aquilo que sabe Mas Jesus ele transcende Adorar aquilo que sabe é interessante Mas eu vou um pouco mais além Eu faço da adoração um estilo de vida Mas como? Eu preciso ver pela Bíblia A expressão de Jesus mostra isso Espírito e verdade Espírito na linguagem bíblica e aqueles que estudam a Bíblia Sagrada sabem disso significa vida Porque um corpo por mais que esteja intacto sem o seu espírito ele não pode viver Então o espírito para o judeu tem conotação de vida Espírito é vida e vida é espírito porque um corpo mesmo intacto dentro de um caixão sem o seu espírito ele está morto sem espírito não tem vida Então Jesus estava falando mais ou menos o seguinte Você já deu um primeiro passo muito interessante Deixou de adorar no lugar errado agora adora no lugar certo Mas eu preciso que você dê um segundo passo Você vai transcender Você vai fazer da adoração o seu estilo de vida Você vai adorar com o espírito que é vida e com verdade com a vida e com a sinceridade Porque fazendo assim você adora na segunda na terça na quarta na quinta na sexta no sábado e no domingo e a adoração se torna um estilo de vida E é muito legal que você venha ao lugar certo Eu também estou no lugar certo Estou muito feliz por isso Mas além de estar no lugar certo o Senhor te convida para um estilo de vida que o adora que o agrada que transcende que vai pra frente que é sincero e verdadeiro Espírito e vida Espírito e vida Aonde você está Deus está representado Aonde você pisa a igreja ali está Aonde você está a glória de Deus se manifesta porque você adora em espírito e em verdade Jesus está estabelecendo um novo parâmetro Então se você nessa noite já entendeu que o lugar de adorar era aqui você já deu um primeiro passo muito legal Você deixou de adorar aquilo que não sabe e agora adora aquilo que sabe Mas o Senhor te convida nessa noite para adorar como estilo de vida Porque existe um conceito muito falho de que a adoração é levantar as mãos Isso não é apenas adoração Porque adoração implica em estilo de vida É por isso que Jesus vai dizer A hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade Eu te convido para se colocar de pé E antes de orar por você eu quero lhe lhe dizer algo muito interessante da parte de Deus Eu quero lhe dizer algo muito importante Você entendeu nesta noite que Jesus não é apenas mais um Ele é a única possibilidade Você entendeu nesta noite que o poder de Deus não é limitado E você entendeu nesta noite que o Senhor te chama para um estilo de vida diferente Só assim você vai encontrar razão de viver Só assim você vai encontrar plenitude de felicidade Mas eu quero dizer algo para vocês Eu quero que você grave aquilo que eu estou dizendo Sempre que você olhar para alguém Sempre que você olhar para alguém guarde este princípio E analisar a atitude de alguma pessoa Nunca esqueça uma coisa Esta atitude não é a causa É apenas o efeito Então quando você olhar para alguém Tomando às vezes uma atitude errada Muitas das vezes o sentimento e a intenção daquela pessoa é legítima Ela só está procurando no lugar errado Só que quando você apresentar a solução para ela Apresente Jesus Não apresente uma consciência